Fala galera, beleza que tá falando? É o Turbo, o Wolf trazendo aqui pra vocês o joguinho do Spence Me Zero Que a gente tá aqui contra o Chupacu e como vamos mudar o nome pro outro bicho na vez? Chupacu e o Chupin Vizinho Caralho, moleque, Chupacu e o Chupin Vizinho Oxi, e cadê os dados? Ah, peguei uns dados, pai, sei lá Tão falando tadinho, não fudendo Eu sou devagarzinho, vai devagar, porra Eu falo, vai devagar, o moleque vai na toda velocidade máxima É dois, moleque, fudendo Porra, moleque, como é? Morer, não vai te morrer, tu vai morrer, moleque Na porta, porra Como é, amigo? Amigo, você tá pensando que o Dr. Luiz é... Volta, moleque, volta, moleque Meu Deus, meu Deus É um gnome Meu Deus, não passa aqui Fudinho, não tem luz, eu tô enchei mentira